Esse aqui é a Raja, três anos, quase três anos e meio, né? Ah, gente, tá muito bem, obrigada. Agora é a brincadeira que eu gosto de fazer com ela. Ela fica a pé da vida. Vamos lá? Você tem que ficar quieta. Ai, ai, não vai me arranhar. Eu já tô cansada de ver você pôr na minha janela toda noite. Chega. Você precisa se acostumar com água, tá? Um banho por semana ou por mês, tá bom pra você? Você precisa? Hã? Você não vai estudar, não é? Aquele barulho que eu odeio. Aquele barulho que eu odeio. Você ainda tá meio onda. Não vou te ligar. Tá gravando, tá? Tá gravando. God of the deal.